O ano foi 1948, o início de Dona Rosália numa missão de ajudar a formar cidadãos pensantes, propagar saberes. Durante 51 anos, fiquei dentro de sala de aula e ser professora representou para mim realmente a coisa mais bela da vida. Hoje ela está aposentada, mas segue envolvida com a educação, atuando como diretora de duas escolas. Também na docência por vocação, mas ainda atuando firme e forte, Aloysio é hoje professor de medicina da UESB. Dentro de mim tinha aquela vontade também de participar, de ensinar. Isso culminou com o concurso na UESB, que nós já exercemos a profissão de professor há oito anos. Uma profissão que a gente abraçou com amor. E a importância é tentar retribuir à sociedade tudo aquilo que nós aprendemos e tentar formar profissionais que sejam responsáveis, que estejam engajados com a causa e que exerçam a profissão com amor. Uma colega dele de instituição é Évila. Advogada, ela também faz parte do quadro de professores da universidade. Como também acontece com todos os professores, ela teve uma grande inspiração e foi dentro de casa. A inspiração de me tornar professora já começou dentro da própria família. E ao longo de minha trajetória, eu sempre admirei muito a profissão de professor. E comecei a ensinar aos 17 anos de idade. Então daí você tira o quão era para mim fascinante essa profissão. Nós contamos histórias de professores, suas inspirações, mas ainda não mostramos como é a atuação, enfrentar a alunada. Pois bem, vamos a uma sala de um cursinho pré-vestibular. Aqui dezenas de alunos e na frente, quem comanda é alguém com 26 anos de experiência como professor. E olha que Adão nem queria estar numa sala de aula. Com formação em geografia, havia em sua grade curricular um estágio supervisionado. Era obrigatório. E não é que ele se apaixonou logo no primeiro dia? O que me encanta em ser professor é essa possibilidade que a gente tem de, de alguma forma, eu não vou dizer mudar vidas, mas orientar a vida das pessoas. Porque assim, a gente enquanto professor acaba sendo também uma pessoa que mostra possibilidades de futuro, que você mostra o mundo de uma forma assim muito mais clara, para que as pessoas possam de repente até escolher como é que elas vão se posicionar dentro desse mundo. Acho que o professor tem essa coisa meio profética, né? De apontar caminhos, de orientar caminhos e é isso que me encanta. Me encanta principalmente reencontrar meus ex-alunos já numa estrutura completamente diferente e saber que eu fui muito importante na vida deles. Isso para mim é realmente encantador. Para os alunos, Adão é mais que um professor, é um amigo da turma. O professor Adão, assim, as aulas dele são bem descontraídas e ele consegue passar o conteúdo para a gente de uma forma assim que, nem que seja por osmos, a gente consegue aprender porque as aulas dele, ele consegue fazer com que todo mundo preste atenção de uma forma bem diferente. Eu acho que essa sensibilidade que acaba unindo a gente, acaba facilitando também o processo educativo. Eu não sei se no passado era mais frio, eu acho que tinha-se uma noção de respeito que se confundia com o distanciamento. Mas você vê que a gente pode manter essa aproximação e o respeito não se perde, né? O respeito é uma questão mesmo de carinho, de consideração, não necessariamente de intimidade. Só que para Adão, também as professoras Rosália e Évila e o mestre Aloysio, algo triste é perceber que cada vez menos gente quer ser professor. A profissão, para muitos, é desvalorizada. Em sala de aula, não é surpresa quando ele procura, entre tantos, quem quer seguir a docência. Gente, quem aqui vai ser professor quando crescer? E eles vão ter filhos e eles esperam que eu fique aqui, de cadeira de rodas, já caído, velhinho, educando os filhos dele. Não pode ser assim, não. No momento em que ele perguntou, ninguém, claro, respondeu que queria ser professor. Mas depois, veio alguém dizendo que sim, queria espalhar o saber, ajudar a formar outras pessoas, estar numa sala de aula. Esse é Matheus, 20 anos, quer fazer a faculdade de medicina e depois correr para a sala de aula. É, porque tipo, quando eu fazia, eu já fiz outro curso e quando eu fazia esse curso eu era monitor de uma matéria. Então, é uma forma muito de você aprender esse assunto, essa disciplina. Quando você é monitor, você, além de ensinar, você aprende muito mais quando você ensina isso que você já sabe. Então, uma forma de estar passando a ter o conhecimento para as pessoas é ser professor tipo... Tipo ele. É. O cara. Faz com que você tenha uma relação mais próxima com o aluno e essa relação é muito boa. E entre uma conversa e outra com o garoto, uma surpresa. Matheus é neto de Gileno Paiva, um saudoso professor da cidade e fundador da TV UESB. Essa que agora presta uma homenagem aos mestres que fizeram ou fazem parte do nosso aprendizado. É pelo homem íntegro, de caráter e que ajudou a formar tanta gente que ele quer seguir pelos mesmos caminhos. É como se fosse uma forma de estar passando adiante essa característica de nossa família que, depois dele, que foi tipo o pioneiro nessa, o pioneiro em tudo na família, como ensino superior e tudo, veio de uma família pobre. É como se fosse, tipo, deixar a lembrança dele e viva no âmbito educacional do país, entendeu? Não existe nenhuma profissão no mundo que não passe por um professor.